Olha, sábado tem campeonato sergipano de kickboxing no Parque dos Cajueiros a partir das 4 horas da tarde. E alguns estreantes querem começar a carreira já com o quê? Com vitória, claro, né? No peso e com bastante agilidade, esses novos atletas de kickboxing garantem fazer bonito no campeonato. Marcel Pertson, de 23 anos, treina há 8 meses. Meu professor Léo veio percebendo a evolução a cada treino e aí perguntou se eu queria lutar. E aí estou aqui, né? Para lutar. O Vanderlei do Santos tem 20 anos e treina há pouco mais de um ano. Treinando bastante para conseguir um bom resultado no campeonato sergipano e com fé em Deus conseguir sair vitorioso. O mais experiente da galera por aqui é o Jean, 33 anos e 2 de treino. Vim corrigir uns vezes no meu aí com o mestre Lennaldson. Eu treino na equipe Fininho Fight, o professor Cícero, o Emílio e vamos lá, vamos para a frente. A equipe FURI está decidida e, segundo o professor, preparada para o campeonato. O trabalho certo, honesto e dá o máximo de se ir lá em cima, independente do resultado. Quem ganha ou quem perca, o importante é eles subirem lá em cima e fazerem o trabalho deles. Matéria aí em homenagem ao nosso cinegrafista Cleone Santos, que completou 60 anos, mas, ó, manda bem no kickbox ainda e tá querendo um adversário. Quem é que se habilita? Fábio Térez, levanta a mão aí. Enfim, ó, se você quer de repente desafiar o nosso cinegrafista, manda mensagem pra gente, viu? E vamos lá.